E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Na verdade esse videozinho é mais uma satisfação que eu tô dando pros meus parceiros, pros colaboradores, pra quem incentiva o canal, pra quem assiste, pros inscritos, pois é. No mês de junho e julho eu vou dar um delay no canal, eu vou dar uma diminuída no ritmo, principalmente nas respostas dos comentários, vou continuar passando nos canais dos parceiros, mas num ritmo mais lento. Por quê? Agora durante o mês de junho eu tenho minhas apresentações, meus trabalhos finais da faculdade, e em julho eu tenho um concurso público aqui no município onde eu moro e trabalho, então assim, já vou me formar e já vou tentar pegar no concurso da minha área, que é professor de história. Então eu vou continuar com os dois canais, o Aula de História e o RetroGames, vou continuar com as postagens normais, porque eu já tenho alguns vídeos gravados, então eu vou agendando, à medida que for acabando eles eu vou fazendo novos. Só aquele feedback que eu sempre dou pros parceiros, vai fazer dois anos que eu tenho os canais, eu consigo sempre regularizar meus feedbacks, vou nos comentários, respondo, não respondo direto, mas dou um coraçãozinho e vou no canal, sempre dou aquela conferida do conteúdo, com retenção de qualidade, não é aquele vai pra um like, vaza, só comentar o like, não. Sempre procuro dar um feedbackzinho do vídeo, mas em junho, em julho eu vou dar uma reduzida, por causa disso, da faculdade do concurso, a partir de agosto eu vou bombar direto, vou focar nos canais, produzir bastante conteúdo. Se você não é inscrito no Aula de História no Web, por favor se inscreva, não custa nada, você vai lá, se inscreve, pum, já sabe, é meu canal também, então eu vou dar feedback, muito mais pelo RetroGames, mas o Aula de História no Web agradece, certo? Então, tenha paciência comigo, ah, vou me desincrever no canal dele, ele não tá passando mais o meu, não, calma, eu vou passar em todo mundo, eu sempre faço um pedifírio dos meus inscritos, que eu vejo que tem canal que faz um, dois meses que não posta, eu saio, mas se é um canal que, ah, tem uma, duas semanas, pô, eu vou lá, vejo, ah, não vi, aquele vídeo, eu ainda dou um feedback, ah, por quê? Cadê os vídeos novos? Vamos lá, pessoal, vou dar aquele incentivo, tem sempre o desafio do Tust, o desafio do Goku também, aliás, eu tô devendo o próximo desafio do Goku, mas eu já fiz o Tust, em breve vai sair, então assim, ó, não percam, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, não me abandone, eu vou diminuir, não vou assumir, mas vou demorar pra dar aquele feedback sempre de qualidade, certo? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho